E aí meus comedinhas do Google, comedinhas, tempo tá correndo, comedinhas, mais um aplicativo Extensão, uma PQP, velho, esse vídeo eu vou travar pra vocês, só pra gente, eu, Joab, e vocês comédias Cara, vocês são burros, ei bicho, ei, tu sabe qual é a melhor coisa de tu travar um vídeo aqui E ele, endereçado com iutu.be, é que vocês podem dar um balão e direcionar essa porcaria Dessa merda desse vídeo aqui, só pros comedinhas que acham que sabem de alguma coisa, ei Vão lá nas diretrizes de comunidade de vocês, seus bostas, e vocês conseguem ler? Vocês conseguem ler? Se vocês não conseguirem ler, eu vou, eu vou E vocês tem que ser responsáveis pelo que vocês falam e fazem, pô Porque vocês tem que se informar, bicho, vocês tem que, vocês são uns bosta Sabe por que que eu falo que vocês são uns bosta, uns merda? Brother, mais uma fuleiragem pra eu me escrever, vou, vou me escrever, e bicho, é pra testar essa porcaria É pra bugar, me chama, comédia, e são uns merda Como é, me explica, como é que a tua plataforma de merda, né, já toquei uma vez Demorando, além de demorar, ó, pra continuar O Google compartilhará o que o app Conect.com, seu nome Endereço, idioma preferida e sua foto, beleza Bicho, vocês são, o que? Vocês são idiota Vocês acham que a galera que chega bem aqui, não vai ler uma merda dessa, bicho Vocês não podem estar de, vocês são idiota, cara Não tem outra maneira de eu falar Não tem outra maneira de Fazer uma 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 terminologia Escuta, seus burros, seus filha da puta Ladrão Vocês não conseguem fazer uma terminologia simples De heurística textual Não consegue? Eu não vou repetir se tu quiser que eu fale essa merda de novo que eu falei Volta ao vídeo Brother Que merda é essa? Tu colocou um campo pra pesar Com a mesma merda de informa Puta que pariu Confirme se o app é confiado Brother Quem tá falando isso aqui não? Velho Vocês já são uma merda Literalmente Todos vocês são os merda Alô FBI 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 Eu não tô ultrapassando limite nenhum Porque tá travado essa merda aqui Eles têm que escutar essa aposta Que eu tô falando Vocês são burros ou o que? Vocês são Pra Bicho Pra vocês Roubarem as coisas dos outros Dos usuários Vocês são finos Agora Pra uma Simples Jurídico Filhos da puta Vocês estão ficando É doido Confirme se o app é confiável Velho Que merda Vocês estão fazendo aí Contrata um professor de português De Aqui a gente chama Sabe o que? Não é nem pré escola não Sabe? De creche Contrata Professor Não é nem cuidador Porque Infelizmente O brasileiro Só toma no rabo Por causa Filha da puta Como vocês Vocês são filha da puta Confirme se o app é confiável Vocês são os merda Pô Que merda Vocês estão falando aqui Brode Eu vou meter aqui Eu não vou nem ler Bosta nenhuma Cãs Requer nome de usuário exclusivo Eu não já tenho um usuário exclusivo Brode Puta que pariu Vai tomar no cu Tem que falar assim Vão tomar no meio do cu de vocês O nome do usuário deve conter dois Pelo menos dois caracteres Você pode usar o nome dos dedos Ah tá Beleza Eu vou colocar aqui o meu de sempre Que é O MRPJ Ele não vai aceitar o caractere Vão Cara Vocês são uns merdinhas Brode Vocês são uns merdinhas Sobre este Eu não vou ler nada De saber mais Eu não vou ler nada Explorador Eu não vou ler nada Tá vendo o Google? Para Parou 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 Quer atualizações diretas dos Googlers Você pode se inscrever em painel de anúncios Painel de anúncios Quero receber dica Não Não Então vamos lá Faço isso depois O que que eu sou aqui? O que que eu sou aqui? My Profiles Cinco anos Cinco anos Ai ai Visualizações da página Já tem três filha da puta Já aqui pesando nessa merda Não Para 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 Total Disse Eu não me inscrevi em nada Eu acabei de chegar Estatística Estou a dois minutos Eu não Ei Onde E outra coisa Onde é Que eu estou Conectado no app Webkit Onde Onde é Onde é Que eu estou Eu estou só no Chrome Eu estou só no Chrome Onde é Que tem Mozilla aqui Navegador usado Para a última visita Se eu entrei agora Como é Velho Vocês estão doidão Estão viajando Estão viajando Bro Bro Vou soltar agora Esse vídeo Na interna Acesso exclusivo Acesso exclusivo De que Cara Vocês são dos Merda Merda Sabe Os impostos Os filhos Vocês são Filha da Acesso exclusivo More Deixa eu ver O que mais Vocês tem Para mim Ganhou Por 24 mil Sou um fotógrafo De confiança Ah é Ganhei dois emblemas Ganhei dois emblemas Ganhei dois emblemas Aonde Aqui Nessa bosta Aqui né Fotógrafo de Street View E aniversário de 5 anos Fiz parte dos primeiros 5 Puta que pariu Esse eu vou soltar Essa aqui eu vou soltar Fiz parte dos primeiros 5 anos Do local Guia de Conex Seus porcaria Eu não sabia nem que eu tinha Essa merda Estão mais afundando Mais Quero o meu setor Quero o meu setor Quero o meu setor Agora que eu quero o meu setor Se fode Se fode Eu sou um dos primeiros Cara Eu sou um dos primeiros Cara Eu sou um dos primeiros Do Gui E vocês Cagaram Para mim Velho Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Gra-V-I-O-SO Comi-me-tins-a-coun-ting Vocês mudaram alguma coisa aqui? Quero ver Deixa do jeito que tá né Deixa do jeito que tá Não mexe não Que vai dar merda O tal benefício De suporte Comédias, piadas Comédias, piadas Comédias, piadas Comédias, piadas Google, comédia Google, comédia Google 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 relatórios Cadê o meu relatório Onde é que tá o meu relatório Onde é que tá os meus relatórios 27 de abril de 2020 6 de dezembro 6 de dezembro 6 de dezembro Eu ainda boto aqui Otário Pra caralho Tu é muito filha da puta Cara Tu é 16 anos de fotógrafo Gostaria que a equipe do Instituto Viu Lesse esse e-mail Ah não Não é aqui Bicho Lesse e-mail Fiz parte dos primeiros Cinco anos Do local Guia Desconecto Vão tomar no cu Filhas da puta Quero escutar Quero escutar mais o que Hã? Puta Tomar no cu Filhas da puta Seus bosses São os merda Pra mim Vocês são tudo Uns merda Ei O tempo tá correndo Eu não preciso falar A proposta tá lá E vai ser acrescentado Algumas coisas Mediante A gente vai conversando Vocês são filha da puta Cara Eu fiz parte dos cinco anos Os primeiros cinco anos E eu sou Peraí mano Eu vou até Não vou nem Conversar com vocês Eu vou logo no meu perfil Um milhão Eu ganhei um milhão e pouco Não sei de que ali O que que eu ganhei ali De um milhão O que que é Um milhão ali Ganho por Por o que? Um milhão Ganhou o que? O que que eu ganhei aqui? 24 Porra 24 Eu ganhei o que aqui? Seus comédia Filha da puta Se mexe Vai direto agora Vai Pega essa daí Seus merdinha